A 18ª rodada da Liga Nacional de Futsal está de arrepiar. Três jogos movimentam a sua noite de sexta-feira, a partir das 8 horas. Em casa, o líder Magnus enfrenta o São José para se manter na ponta da tabela. O Blumenau mede forças com o Campo Mourão. E o Tubarão encara o Foz. Ah, fica ligado que esse jogo tem transmissão do Band Esportes. E claro, você já sabe, todos os jogos são transmitidos ao vivo, com imagens e de graça na LNF TV. LNF, o melhor futsal do mundo.